Tá, 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 brasileiro, como tá? Como tá na sua vida, na Austrália, sincronismo, sincronismo! O cara é oportunista! Oportunista? O cara se preparou pra oportunidade, o cara soube enxergar a oportunidade e o cara atirou! Oportunista? Essa é a realidade! Já viu? Já viu? Coronavírus colocou você lá embaixo! Separação colocou você lá embaixo! Filho doente colocou você lá embaixo! E você sendo pressionado e você lutando! Prioridade? Saúde? Pá! Com saúde, com vontade, eu consigo me levantar! Sincronismo! E você vai lá, tá lá embaixo, mas tá lutando, 1% todo dia! Pá! Pá! 1%! Pá! Pá! 1%! Passou um ano? 37%? 365 dias? Bacaninha! Pá! Olha só aquele cara! O cara tem sorte! O cara tem sorte! Que porra é essa de sorte? Sorte! É a preparação que encontrou a oportunidade! É simples! Bom te ver! Essa é a realidade! Louco de pé treino! Louco! Antes do treino! Antes do work! Antes do trabalho! Por quê? Aqui! O que você tem é aqui e agora! Eletricista agora! Eletricista! Eletricista agora!